Essa mulher foi aluna de Oli Santos da Costa, numa faculdade de Inhumas, a 48 quilômetros de Goiânia, onde ele dá aulas de filosofia do direito. No primeiro dia de aula, ele pergunta para todos os alunos qual a religião dos alunos. E eu falei a religião que eu tinha, que eu era espiritualista, e aí ele me chamou depois para falar no final da aula para conversar comigo. E eu fui conversar com ele, foi quando ele me falou que queria me convidar, que eu tinha mediunidade muito aflorada, e que ele queria me convidar para o terreiro dele. Ela diz que os abusos sexuais começaram na segunda visita a uma das reuniões espirituais feitas por Oli. Tire sua calcinha, porque eu preciso alinhar os seus chakras usando essas pedras. Pode confiar em mim, e tudo que acontece aqui não pode ser falado lá para ninguém. Quando ele pediu para usar essas pedras, é quando ele começa a fazer sexo oral. Ela frequentou a casa onde as reuniões aconteciam por dois anos. Mesmo sendo orientada a não falar sobre o que acontecia pelo próprio pai de santo, ela decidiu se abrir com uma amiga que também frequentava o local. Eu conversei com a menor que também passou por isso, e eu contei o que estava acontecendo comigo, e ela disse assim, isso também acontece comigo, mas eu também estou com medo. A filha dessa outra mulher, que só tem 15 anos, também sofreu abusos. E ela falou que consultou, e chegou lá o monge, abaixou a calcinha dela, fazia sexo oral com ela, teve penetração com ela, sabe, ele teve relação com ela. Ela conta que os atendimentos eram feitos sempre numa sala fechada, onde só ficavam Oli e a vítima. Tinha o suposto quarto do monge, era onde ele ficava, só ele, né, com o Yaô, para ele dar a consulta, inclusive a porta era trancada. Essa advogada representa 13 vítimas. Todas são mulheres, com idades entre 15 e 32 anos. Quanto mais pessoas testemunharem, falarem, não, eu vi ele fazendo tal coisa, eu vi ele fazendo tal convite, ajuda. E quanto mais vítimas, se mais vítimas aparecerem, quanto mais mostrar a forma com que ele agia, vai impedir de acontecer de novo com novas vítimas. As vítimas contam que conheciam o pai de santo através de amigos ou convites que ele mesmo fazia, principalmente na faculdade onde liciona. Ele é casado e tem duas filhas. Até agora, nove casos foram registrados aqui nessa delegacia da mulher. Outros dois, envolvendo menores, estão na delegacia de proteção à criança e ao adolescente. Três inquéritos foram abertos para investigar os supostos crimes de posse sexual mediante fraude. Ele é uma pessoa extremamente articulada e manipuladora. As vítimas o descrevem assim. E sabe-se que, utilizando-se dessa autoridade de líder espiritual, ele as lugibriava mesmo, fazê-las acreditar que, submetendo-as nessas práticas sexuais, elas conseguiriam algum benefício espiritual. Essa outra mulher também já foi aluna de Olli. Ela diz que o homem era atencioso e convidava as alunas para frequentar a casa. Ele era um ótimo professor, tinha uma dicção muito boa, aulas boas também. Ele é formado em filosofia e ensina muito carinhoso com as alunas, com os alunos em si. É um professor popular na faculdade. Olli também já trabalhou como professor no Rio Grande do Sul e Brasília. O caso é semelhante ao de João de Deus, denunciado por mais de 200 mulheres por abusos sexuais que teriam acontecido durante atendimentos espirituais. As supostas vítimas de Olli Santos da Costa acompanharam os casos de João de Deus pela televisão e perceberam a semelhança na forma de agir. Por medo, não denunciaram o pai de santo antes. A gente tinha medo dele saber dessas denúncias e simplesmente mandar essas entidades dele fazer alguma coisa com a gente.